Meus irmãos, chegamos a mais um final de ano. Vamos aproveitar com muita alegria e intensidade a família, cultivar a comunhão, a amizade, refletir sobre o que fizemos, falamos, vivemos neste último ano, perdoar e também pedir perdão. Vamos viver este fim de ano com intensidade, gratidão a Deus. Muita alegria e amor, nossos queridos irmãos e irmãs, do mais jovem ao de maior idade, obreiros em geral, toda diretoria de nossa igreja. Vamos fazer o bem e espalhar a Palavra Divina a todos os corações e também moradores desta cidade, para que possamos sempre levar o amor de Jesus para as outras pessoas. Que a fé esteja conosco, hoje e sempre. Tenha todos um Natal abençoado e um próspero ano novo, cheio de paz, de alegria, de gozo, de saúde. São os votos aqui do Pastor Oséias e a irmã Marlene e toda a minha família, a todos vocês, esse povo abençoado aqui de Colorado do Oeste e que a boa mão de Deus esteja abençoando a todos. Um Feliz Natal a todos. Amém.